Aprenda como excluir o histórico do YouTube. Lembrando que existem dois tipos de histórico. O histórico de termos pesquisados no YouTube e o histórico de vídeos que você assistiu. Então, para excluir o histórico primeiro de um termo que você pesquisou no YouTube, é só você clicar aqui em cima no campo de pesquisa, selecionar o termo que você quer excluir, clica e segura, clica em remover. Se o termo não estiver aparecendo aqui, você pode pesquisar por ele aqui. Tá vendo? Esse termo que está com o reloginho aqui do lado, significa que eu pesquisei. Então, você vai clicar no termo que você quer excluir e clicar em remover. Agora, para excluir o histórico de algum vídeo que você assistiu no YouTube, você vai clicar aqui embaixo, na biblioteca aqui do YouTube. Aqui em cima será mostrado o histórico, então você vai clicar aqui em ver tudo. E aqui você pode estar excluindo o histórico de duas maneiras. Clicando aqui nos três pontinhos, se o vídeo que você quer excluir já estiver aparecendo aqui, e clicar aqui em remover do histórico de exibição. Short da mesma forma, você pode clicar nos três pontinhos, clicar em remover. Se o vídeo não estiver aparecendo aqui, ou se você quiser pesquisar mais a fundo, se tem mais vídeos para você excluir do histórico, você pode pesquisar pelo termo aqui. Vou dar o exemplo aqui também, mais uma vez, com a palavra carro. Pesquisa aqui em cima, clicando ali. Tudo que tem a ver com carro, com o título, está escrito carro e você assistiu, vai ser mostrado, você pode estar clicando nos três pontinhos e remover. Agora, se você quiser limpar todo o histórico de uma vez por todas, aqui dentro do histórico, você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos, e clicar aqui em limpar todo o histórico de exibição do YouTube. Eu não vou clicar porque eu não quero limpar todo o meu histórico de exibição. Se você curte vídeos direto ao ponto, assim como esse, deixa aqui o seu curtir, comenta aqui embaixo se você gostou, e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou, ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!